E aí rapaziada, se liga nesse vídeo aí ó, como é que a gente começa no topo da Serra do Corvo Branco Casal querido pra caramba ali ó, ficamos conversando um tempão com eles, os amigos, a estrada E é isso aí rapaziada, vamos descobrir junto como é que se sai uma moto esportiva Pode subir, como é que se sai uma moto esportiva na Serra do Corvo Branco Será que dá pra fazer a Serra do Corvo Branco de moto esportiva? Vou dizer uma coisa pra vocês, imunda ela já tá, isso aí faz parte né, depois água, sabão Motul, WD-40 e Afins, né? Bora passar esse perrengue comigo irmão? Então já chega te inscrevendo aí no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Deixa o like, interage, comenta, que motociclismo é isso rapaziada? Se liga ó, geral curtindo aí, fotografia, tem que vir aqui e tem que tirar foto né rapaziada? Pelo amor de Deus, não me vem na Serra do Corvo Branco com pressa, resmungando, igual uns e outros estavam ali em cima E traz o doguinho se tiver Se liga aí rapaziada, se liga nisso, que máximo Não é moleza Se eu falar que é moleza eu tô mentindo rapaziada Hoje vamos ver se eu comprei essa habilitação ou se eu tirei mesmo Tá gravando? Tá gravando Rapaziada A boca não é boa Mas agora já tamo aqui né Aqui ainda tem um asfalto horrível tá, mas ainda tem E eu sei Por alguns vídeos aí Que eu assisti Ainda bem que a gente tem a galera que filma essas estradas hein O motovlog é... nem a motovlog é um anjo Que acaba esse asfalto né Eu acho que acaba aqui ó Eu acho Senhor Cara eu tô de 750 na Serra do Corvo Branco Eu não aceito mais ninguém falar que não dá pra vir de moto esportivo aqui E assim ó rapaziada Eu não filmei tá Mas... Pra quem vem de Lauro Miller até Urubici e sobe a Serra do Corvo Branco De moto esportiva Assim ó Vai passar um pouco de trabalho viu Se eu falar que não vai passar Eu vou tá mentindo aqui pra vocês Vai passar Mas passar um pouco de trabalho cara Num rolê Faz parte né Não vai desistir de um rolê Porque vai passar um pouco de trabalho Mas... Eu tô falando isso porque O meu objetivo aqui é instruir né Dar uma orientada na galera Eu sou o boi de piranha de vocês Que tão de moto esportiva e querem vir pra cá tá Isso aqui é real Vou dando a minha opinião Galera das Big Trail Mano Passa debochando Tu vê no olhar deles Que eles tão confortáveis Mas é isso rapaziada Dá pra fazer viu E aí Que eles tão bom Passa debochando Quando você entrou E assim Fim E dá tranquilo, gurizada Na boa Otimismo, viu galera das esportivas Se quiserem conhecer Olha aí, ó Por que eu me refiro das trail É isso aí, ó Eu tô girando roda Os caras já estão embalados Eu vim pra passear mesmo, né Eu vim pra correr Aqui Aqui eu tô deixando a moto ir um pouquinho Porque nem adianta eu lutar muito Com frenagens Aqui eu adoraria o ladinho Valeu A Serra do Corvo Branco Aquele começo do vídeo ali matou a pau Olha, eu nem assisti ainda Já tô curioso pra assistir porque Olha isso, gurizada Olha isso Coisa linda, né Coisa linda, né Olha só Vamos seguindo, então Olha só Vamos lá. Uma coisa muito peculiar dessa região é a umidade. A Serra do Rio do Rastro também é muito úmida hoje. Foi um dia que a gente passou lá e... E seguinte, até que não estava tão úmida. Mas... Normalmente é. A Serra do Rio do Rio do Rio. Se liga, rapaziada. A Serra do Rio. 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 Vou contar pra vocês que é a... É a primeira vez que eu pego estrada de chão com a Sred. Pra não dizer que eu não pegava estrada de chão. Quando eu tinha que ir na oficina, eu tinha que pegar uma rua de estrada de chão. Mas... Mas... Resumindo. A gente não anda em estrada ruim perto de casa, né? Que a gente tem opção. Se liga, rapaziada. Que pico louco. Então... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau. E é isso, rapaziada. Essa foi a Serra do Corvo Branco. Top, viu? Top. Vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Mais legal do que o destino em si ou a estrada, são as amizades aí que a gente faz ao longo do caminho. E é isso, rapaziada. Eu vou seguindo nessa empreitada aqui de estrada de chão e moto esportiva. Mas desmistifiquei, né? Dá pra fazer a Serra do Corvo Branco de moto esportiva. E é isso, rapaziada. Obrigado, viu? Valeu por ficarem aqui comigo. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha com amigo, com amiga. Interage. Seja muitíssimo bem-vindo. E é isso, valeu!